21 computadores foram doados pelo Tribunal de Contas dos Municípios para a Universidade Federal de Goiás. Os equipamentos vão ser usados por estudantes para acompanharem as atividades remotas da instituição de ensino. A universidade está desenvolvendo uma campanha juntamente com a Associação de Egressos da UFG para beneficiar alunos carentes. Os computadores completos passaram por uma revisão dos técnicos do Tribunal e estão em perfeito estado de conservação. O TCM tem realizado parcerias com a Universidade para desenvolver projetos em comum. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.